Ontem eu fudei com aquela nifeta, me deu um chá de buceta, impossível de esquecer Ela representa na chupeta, passa a língua na cabeça, fermei a perna a tremer O DJ DN é um cara sem limite E ela mama no beco da quebrada Na luz da madrugada Então faz a posição Vai na madeirada e é só colocadão Na bocetada safada Hoje ela é atriz Hoje eu vou ser ator Vou gravar ela mamando, fazer um vídeo amador Ela senta com carinho, ela senta com amor Foi o DJ DN novinha que catucou Ela senta com carinho, ela senta com amor Foi o DJ DN novinha que catucou Ela senta com carinho, ela senta com amor Foi o DJ DN novinha que catucou DJ DN no beat, acertou miserável Ontem eu fudi com aquela nifeta Me deu um chá de buceta Impossível de esquecer Ela representa na chupeta Passa a língua na cabeça Firmei a perna a tremer O DJ DN é um cara sem limite E ela mama No beco da quebrada Na luz da madrugada Então faz a posição Vai na madeirada e é só colocadão Na bocetada safada Então faz a posição Vai na madeirada e é só colocadão Na bocetada safada Então faz a posição Vai na madeirada e é só colocadão Na bocetada safada Então faz a posição Dá uma madeirada e é só colocadão Na bocetada, safada, tá fazendo porção Hoje ela é atriz, hoje eu vou ser ator Vou gravar ela mamando, fazer um vídeo amador Ela senta com carinho, ela senta com amor Foi o Didi DN novinha que catupou Ela senta com carinho, ela senta com amor Foi o Didi DN novinha que catupou Ela senta com carinho, ela senta com amor Foi o Didi DN novinha que catupou Didi DN no beat? Acertou, miserável, headshot